Olá amigos, eu sou o Roger. Eu sou a Rose. Hoje aqui a gente está mostrando para vocês a Lagoa de Tatiaia. A gente convida vocês a fazer um passeio conosco. Nós vamos dar uma volta na lagoa, uma volta aqui de carro, para vocês conhecerem todo o entorno desse lindo lugar. Vem conosco! Aqui é a Lagoa de Tatiaia, fica no bairro Tiradentes. É um lugar muito bacana de se conhecer, de se morar, pessoas bacanas aqui. E há um entorno da... Agora a gente está dando uma volta aqui na parte norte da Lagoa, que a pilota está tentando ir de uma melhor maneira possível. Nossa câmera não tem recursos ainda para não tremer. E vai no braço. Essa lagoa, que é a extensão toda, dela dá um quilômetro e meio, mais ou menos. O que torna um lugar muito legal para fazer caminhada. Aqui as residências na frente, ali ao fundo. As árvores. E toda a extensão tem a parte para fazer a caminhada. É uma estradinha, tem umas partes que vai por dentro ali na grama. Tem até pessoas que vêm aqui para fazer um churrasquinho, passar um dia. Lá na outra parte, na parte sul. A gente vai mostrar agora. E é uma parte bem úmida, né? Porque é baixa aqui na cidade. Tem bastante água. Ontem choveu bastante aqui. Está bem frio. Tem umas casas bem bonitas. Bem cuidadas. As plantas. Vem com a gente, amigos. Quem gostar do passeio aqui com o Roger e a Rose, deixa seu like aí, compartilha. Aqui tem um ponto onde o pessoal vem pescar. Aqui é uma das partes principais. As árvores já estão começando a entrar no clima de inverno. Esses dias foi a temporada dos IPs. Aí dá para perceber que não é asfalto aqui, né? Porque é por proteção ambiental, né? Para drenagem. E o asfalto parece que me atrapalha. Então, ela toda é feita com esse calçamento aqui. Ali ao fundo, uma linda árvore. Enorme também. O pessoal tomou seu terenazinho ali embaixo. Contemplem aí com a gente. É um pé de tarumã. Com certeza tem quase 100 anos também. Porque as pessoas caminhando, trazendo seus pets aí para o passeio. E a gente vai aqui no treme-treme. Mas a diversão não para, gente. Como eu sempre digo, quem gostar, faça seu vídeo, crie seu canal aí no YouTube. Nem que não seja para se profissionalizar, mas que seja para mostrar as coisas legais de onde você mora, né? Aqui vem de mandioca congelada. Para nós que gostamos muito de uma mandioca, com churrasquinho, com qualquer comida, vai bem. E a gente encontra em vários lugares. Aqui, a gente vai fazer umas imagens para vocês. Convidamos para vir no passeio com o Roger e a Rose. Hoje não está muito lindo o dia, mas é bom para conhecer no inverno também, né? Fica vendo como é. Está um dia meio nubladão. Aqui umas casas bonitas. Ali a academia ao ar livre. As casas bonitas. Dá um ar praiando para a lagoa de Itatiaia. Aqui é uma parte muito bonita. Vou tentar filmar aqui um pouco. Espero que ninguém sofra de labirintite aí. Mas é a melhor forma que a gente conseguiu para mostrar para vocês, amigos. E vem com a gente. Vamos curtindo o passeio aí com o Roger e com a Rose. As pessoas fazendo caminhada. Hoje é um sabadão. E agora a gente já está chegando na parte de início do nosso passeio. Aí, vamos finalizar mais esse vídeo aqui para vocês. Aqui, ó. Linda casa para venda aqui. Aí, amigos. Mais essa parte aqui. Agora vamos finalizar o nosso vídeo. Com essa pintura aqui ao fundo, ó. O índio, a onça, a arara. E a arara que é um dos marcos aqui de Pomo Grande, né? Um animal muito lindo. Aqui é uma rua vermelha. Aqui é o fundo, os griquitos atacando, pé de pocana e mexerica. É isso, amigos. Espero que tenham gostado. E daqui a um dia tem mais. Um abraço. Um beijo. No coração.